vez no canal do Chess.com, substituindo Crico tradicionalmente e mais uma vez estou com o meu convidado aqui, o lendário GM brasileiro Gilberto Milos, finalizando o seu cafezinho e se preparando para acompanhar mais um embate aqui, dessa vez do campeonato feminino do Chess.com. Aproveito aqui, perguntar se está todo mundo ouvindo, se está tudo ok, tá pessoal? Para a gente ver se está tudo certo, hoje nós temos então um match entre a Harika contra a Danielian, tá? Esse é o match previsto para hoje. Você, não sei se você conhece assim o jogo das nossas amigas aí, já ouviu falar nelas? Fala um pouco aí, dê as boas-vindas para o pessoal também. Não, boa tarde a todas. Eu conheço só de nome as duas jogadoras, são duas jogadoras famosas do circuito feminino, mas não conheço o jogo a fundo não. Hoje eu até vou aproveitar para conhecer um pouquinho, né? Beleza, Gemilos. Então, esse vai ser o match. Gemilos, no último match que nós fizemos, aconteceu algo histórico, pelo que eu vi aqui, entendeu? Pela primeira vez, o match foi para o desempate. Isso parece nunca tinha acontecido antes. Ah, estamos ao vivo, Gemilos, oficialmente aqui. Parece incrível que o match, com tantas partidas, termina em desempate, né? Mas termina empatado, mas acontece, né? Isso aconteceu, realmente, depois de horas e horas de batalhas. Aconteceu, o match foi decidido num desempate incrível. Pessoas com fome, pessoas desesperadas, perdendo compromissos, aconteceu tudo isso, entendeu? Mas, no final, ganhou o nosso amigo ilustre, o... como é que chama? O Glad. O Glad, jogador húngaro. Um match bem equilibrado. Ih, Gemilos, outras coisas históricas. Parece que o seu áudio estava de novo, ok? Peraí, mas agora eu já sei como configurar direitinho aqui. Fala só alguma coisa pra gente testar aqui, Gemilos. Beleza. Tô sendo ouvido, né? Acho que sim. Seu áudio movimenta aqui pra mim, então... Acho que está ok. Bom, não sei se hoje nós teremos outro match. Teve... O passarinho aí da sua casa sobreviveu, Gemilos? Teve muita gente me perguntando aí. Ou o gato pegou ele? Está vivo? Não, não, não. O gato... Eu, na verdade, tenho minhas dúvidas se o gato... É... Eu até vou apresentar vocês ao gato. Ah, vai lá, Gemilos. Apresenta pra gente o gato aí. Quanto a gente espera. É. Beleza. Vou... Vou corrigir aqui, tentar corrigir o problema do áudio do Gemilos de novo. O que será? O gato fugiu. O gato fugiu. Beleza, Gemilos. Ah, mas ele não conseguiu pegar o passarinho, mas acho que também não sei se ele quer pegar ele, né? Eu gosto de ficar correndo atrás dele. Ah. Mas a solução que eu dei foi uma solução perigosa, porque eu tranquei o passarinho na cozinha, mas tinha uma fresta de uma janela que estava aberta e ele podia ter escapado, mas ele não escapou. Beleza. Depois eu fui criticado aqui em casa por não ter percebido uma fresta de janela aberta. Beleza. Não poderia ter escapado. Teve problemas. Ó, pessoal, eu tô de novo aqui, não sei, a gente tá usando a mesma configuração da outra vez, mas eu tô tentando configurar o áudio aqui do Milos. É alguma coisa daqui do meu computador, tá? Ah, eu tô arrumando aqui, tá? Então, me avisem aí quando vocês escutarem o Milos em alto e bom som, durante a transmissão, a gente vai arrumando isso aqui. Era pra estar funcionando, teoricamente. É, no meu medidor de áudio aqui, você aparece como sendo escutado, Milos, entendeu? Beleza. Olha, eu acho que a partida tá pra começar aqui, tá? De qualquer maneira, se o áudio... Pois é, eu vou tentar descobrir também, Milos. Eu ainda não sei. Beleza. Júlio, você se puder me dizer se o áudio do Milos funciona quando ele falar aí, tá? Beleza, gemelos? Bela participação. É... Eu vou ver também se eu encontro a Danielian aqui, porque como elas têm um rating mais baixo, as partidas delas às vezes ficam um pouco escondidas aqui. Mas eu vou pegar... Alguém sabe o... O link... O nickname delas do Milos aqui. Eu não entendo por que que o áudio do gemelos pode realmente tá... Baixo aqui, mas tudo bem. Certo. Pra mim... Beleza. Beleza. Deixa eu ver aqui se já começou oficialmente. É, ainda não começou não, gemelos, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Enquanto isso, mais aquela... Deixa eu continuar aqui ajustando, mas é porque, teoricamente, tá tudo ok com o seu áudio. É... Vou fazer só uma mudança aqui... Ok. Vou mudar uma coisa aqui, pra depois voltar. Agora, provavelmente, ninguém vai te escutar mesmo. Agora, eu vou mudar aqui outra coisa. E agora, com fé, o pessoal vai te escutar, gemelos. Ok. Então... Beleza. Estou falando aqui, torcendo pra que todo mundo esteja me escutando. Beleza. Enquanto procura as partidas... Beleza. Teoricamente, agora é pra... É, agora era pra tá funcionando. Fala alguma coisa aí, gemelos. Ok. Estão falando... É, acho que tá com áudio no máximo, tá tudo aqui. Teoricamente, era pra tá funcionando, no seu caso. É, eu tô chegando no OBS, eu botei na configuração dele, coloquei o desktop mesmo, né? Incrível isso, realmente. Beleza. Vamos ver se... Beleza. Bom, começou aqui, tá? Eu vou encontrar pra gente... Essa partida, gemelos. Ok. E... A gente vai arrumando esse probleminha do áudio aqui, de novo. É... Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Senão, eu vou seguir ela. Danielian, estão me falando. É, peraí lá. Danielian é a mesma. É, Daniel... Daniela... Não, Daniela... Qual que é o nick dela aqui, pessoal? Vamos lá. Deixa eu pegar ela aqui. Caissa Chess? Não, né? Não seria essa aqui, né? Caissa Chess. Não. Deixa eu ver se eu pego aqui. Tô procurando aqui, meu povo. É, porque aqui eles mostram pelo rating, né? Exato. É, eu vou ter que procurar ela aqui. Eu tô procurando. Danielian. Deixa eu procurar por Danielian aqui. Vamos ver se aparece ela aqui. Provavelmente vocês vão ver aqui alguém. Elina... Danielian... Não. Ainda não apareceu aqui pra mim. Alguém pode mandar o link aqui pra mim, tá? Talvez da partida delas. Acho que vai ser mais fácil pra começar aqui, tá? É, tá todo mundo procurando aqui, gemelos. Ah, pera lá. Caissa Chess? Não. O pessoal tá procurando elas aqui também. Alguém me... Isso. Beleza. Ah, pera aí, bom. Eu achei, mas ainda não achei quem é. Eu achei uma... Bom, aqui aparece... Ah, bom, mas eu tô entrando exatamente onde a gente tá. Que não adianta ir na... Não, Harika... Ah, não. É que aqui não aparece o nome delas, né? Eu tô vendo aqui pela nossa própria transmissão. É, pra nossa transmissão aparece... Eu vejo elas, o rostinho delas aqui. No Chess em inglês tá parado também? Tão falando. Parece que ainda não começou. É que eu vejo o rostinho delas aí, tá? Bom, pessoal. Quando alguém souber aí... É, a gente tá procurando. Enquanto isso, eu vou ter fazendo uns testes no áudio do Milos aqui, tá? Vamos ver se algum deles melhora, tá? Eu vou botar o áudio dele no padrão aqui. Vamos ver. Eu tô botando no padrão. Áudio padrão. Dispositivo de áudio do desktop. Padrão. Aplicar. Ok. Quando der certo, alguém me fala. Faz um teste aí, gemelos. Ok. Falando aqui, parece que essa partida... Foi uma carocã, elas já estão jogando e as brancas estão muito bem nessa primeira partida. Ah, elas estão jogando. Ah. Estou escutando o meu áudio, provavelmente. O seu aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim. Certo. Mandaram aqui um link. Ainda deu certo, pelo visto. Beleza. Acho que agora vai aqui. A partida agora vai. É isso aqui? É essa partida delas? É. Estamos na partida delas. Tá, gemelos? Ok. Beleza. Eu vou... Ninguém sabe o link dela aqui no chess.com. É, agora aparece elegance. Uma se chama elegance, não sei o quê. Tá aí, aparece o nível. E a outra é class e não sei o quê. Mais ou menos que rating elas têm? Uma tem 2.617, outra tem 2.500 e alguma coisa. Eu mudei aqui sua configuração de áudio de novo. Elegance contra class, ok? Estamos numa... É, uma Amaroxi. É isso, uma Amaroxi. Exatamente. E o match está... Não, essa é a primeira. Ué, tá bom. É a primeira partida. Estamos na primeira partida. A gente tá com um probleminha aqui do áudio do Milos, tentando resolver. Certo, pessoal? Tô indo aqui em propriedades, tentando. Estamos tentando. Estamos tentando. Estamos aqui na luta, na tentativa, entendeu? Como a Liga interpreta uma Amaroxi. Não. Realmente, por que será? Não, os sons estão no máximo. É algum problema da configuração aqui. O meu som vocês estão escutando? Isso é importante pra mim, tá? Saber se o meu áudio tá bom. Se é só o áudio do Milos. Parece que agora foi, gemelos. Parece que alguém... Fala a coisa mais absurda que você poderia falar. Gemelos, qual o melhor jogador de todos os tempos? Agora vamos ver. Fala bem alto e bom som. Bob Fischer. Caramba. Alguém me diz qual é o melhor jogador de todos os tempos, segundo o Milos. Tá? Vamos ver se alguém conseguiu escutar. É, o meu áudio tá bom. Eles estão dizendo aqui. Só o áudio... O do Milos parece que tá... Certo. Gemelos, tenta reconectar seu áudio aí. Só pra gente fazer um teste. Tira aqui o... Gemelos vai fazer um teste ali. Bom, primeiro eu tô falando sem microfone aqui. Certo. Não melhorou nada, né? Acho que tá na mesma. E agora com um pouco de eco. Mas agora você vai botar o... Microfone de novo. Beleza. 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 Bom, enquanto isso, pessoal, eu vou falando um pouco aqui. Pra gente... Pra gente ir tentando. Não, o áudio do Milos tá sendo... Eu tô escutando. Teoricamente tá ok tudo aqui. Realmente não sé. E... Tá fazendo só um chiado o seu áudio agora. Estamos aqui na tradicional posição de Maroxi. Maroxi clássica aqui com... As brancas estão bem posicionadas. Os pretos estão bem posicionados. Também não acontece nada aqui. É. Melhorou o meu áudio ou piorou? Beleza. Ah, valeu Luciano. Alunos da academia aqui presentes. Eu vou abaixar um pouco o meu áudio. Não, o meu áudio tá ok. É. Então... É isso. Beleza. Eu tô falando aqui, mas não sei o que que rola aqui. Se melhorou alguma coisa... Eu vou experimentar botar um fone também enquanto isso. Enquanto eu vou... Enquanto isso eu vou falando pra vocês... É... A... O que tá acontecendo nessa partida aqui. Que é nada. Tá? Então... Tá bom. Pra gente começar a nossa transmissão. Porque não temos nada acontecendo. Temos uma posição de Maroxi. As brancas aqui dominando a estrutura. E... Na aula. Nada. É, a câmera... A câmera do Gemilo. Só que o Gemilo deu uma baixada aqui. Gemilo, aí o pessoal não tá te vendo direito, eu acho. Agora aqui... Eu vou botar o meu fone só pra gente fazer um teste. Beleza. E agora vamos ver se alguém continua escutando o Milo. Se ninguém escuta o Milo. A gente vai fazendo os testes aqui. É... Um truquezinho. Ah, olha só. Exato. Então eu entendi qual que é o problema aí pra vocês. É... O... Quando eu boto o meu fone, ninguém captura o Milo aqui. Entendi. Porque tá sem... Tá sem áudio. Entendi bem o que vocês estão dizendo, tá? Certo. Beleza. Eu vou fazer uns testes aqui então pra vocês, tá? Vamos lá. Beleza. Enquanto isso, Gemilos, a gente vai narrando aqui. Vou fazer uns testes de configuração aqui. Vamos ver. É... Já sei o que eu vou fazer aqui. Uma possível solução. Bom, encontramos uma boa partida pra fazer testes que nada está acontecendo, de fato. Absolutamente nada. Exato. Então, teste. Um, dois, três, Gemilos. Se puder falar aí. Ok. Qual o melhor time de futebol do Brasil, Gemilos? Ó, aí não tem muita dúvida. Realmente é um time de São Paulo. Que... É... Branco e preto. E não é o Santos. Então... Vou deixar aí pras pessoas adivinharem aqui, ó. É. Qual o melhor time? Nada ainda estão dizendo aí que é incrível, né? Beleza. Perderam essa informação. Perderam essa informação valiosa quanto ao melhor time do Brasil. É. Tá, eu vou continuar aqui tentando arrumar. É, eu tô tentando ver porque... É... O áudio dele tá sendo capturado pelo meu PC. Realmente. Isso tá certo. Agora... Só um minutinho aqui. Perderam essa informação, Gemilos. Era uma informação realmente valiosa. Era. Essa era uma informação valiosa. Beleza. Eu vou testar todas as configurações aqui. Primeiro ele sendo capturado. Eu tenho que... Pessoal, eu vou precisar de ajuda de vocês aqui, tá? Eu tenho que mexer dispositivo de áudio do desktop. É isso. Que pelo menos é o que me ensinaram da outra vez. Tá? Ah, parece que escutaram o que você falou aí, Gemilos. Eu botei dispositivo de áudio do desktop e configurei pro meu dispositivo padrão aqui, né? Certo? Então... Enquanto isso, coisas aconteceram. É... Enquanto isso, tem coisas acontecendo aqui. Coisas graves. Que nós não estamos conseguindo acompanhar no momento, entendeu? O som... O seu som deve estar baixo ainda, mas... Ah, bom, ok. Eu realmente... Realmente eu não... Ah, pera lá. Ok. Teste 1, 2, 3, 0. Meu áudio tá funcionando, realmente. Eu também fazendo testes. Bom, eu vou tentar analisar um pouco aqui o que tá acontecendo enquanto isso. Temos uma torre entrando na segunda fila. Cavalo G1 tem que jogar aqui. Porque esse Rei G2, torre D2. Aqui, na posição que nós estamos vendo, só pra gente não perder o fio da meada, a coisa tá feia pras brancas, né? Tá? Não sei. Cavalo G1 talvez segure, hein? É. Pode ser. Torre D2 da M3. Também tem cravada lá. Bícipo F1 também é uma opção. Reis D2 agora, também é 3. Beleza. É, a coisa parece difícil aí pras... Ah, agora parece que deu uma equilibrada. Pessoal, eu tô tentando... Vou mexer na configuração do Milos aqui. Vamos ver se alguma coisa tá errada. Microfone, alto-falantes, padrão. Olha aí, ó. Tá tudo certo aqui. Ok. Então... É, no meu dispositivo de áudio de captura do PC também tá funcionando. Pessoal, vou tentar aqui arrumar isso, enquanto isso, tá? Realmente não... Ó, pra quem entende do... Pra quem entende da transmissão aí, ó. Dispositivo de áudio do desktop tá configurado pra speakers, headphone, realtech, áudio. Então, aqui, teoricamente é o certo. Dispositivo de áudio no microfone tá o meu ativado. Ok. E aqui as barrinhas movem, aqui. Enquanto a gente tá arrumando pra um empate nessa partida, né, gemelos? Total empate. Então, vai começar com um empate esse match aqui. Beleza. Eu vou tentar agora botar a próxima partida. Ok. Configurado. Enquanto isso, vamos tentando um milagre. Porque o problema é que da outra vez, gemelos, a gente corrigiu. E não sabe bem como que corrigiu. Esse é o problema. Eu me lembro que de uma hora pra outra as coisas se resolveram. Exatamente. De uma hora pra outra tudo funcionou. O meu volume tá no máximo aqui, o meu volume de recepção. Então... Realmente. Estão jogando essa chatice do London. Beleza. Deixa eu ver. Só fazer um teste. Eu mudei aqui a nossa imagem de transmissão. Vamos ver se continua do mesmo jeito. Enquanto joga... Gemelos, eu percebi que o pessoal adora jogar London, entendeu? Nessa... É, o pessoal tá sempre jogando London aqui. Jogando London, você faz uns 10 lances mais ou menos padrão em seguida, né? O problema são os lances que virão depois. London realmente é um jogo relativamente lento, né? Depois fica... Os jogadores ficam sem muito o que fazer, né? É verdade. O único plano das brancas aqui é jogar um E4. É. Bom, o ROC tá vindo e... ROC... Tentar jogar um E4, né? ROC B6 E4 é possível, mas você pode ficar inferior também. Certo. Estão tentando aqui arrumar ainda alguns detalhes. Áudio. Ok. Realmente não sei, Gemelos, o que tá acontecendo aqui. É um mistério isso daí. É um mistério. Eu vou fazer mais uma tentativa aqui. Não foi o Krico que resolveu da vez passada? Não, o Krico deu... Ele perguntou se tava movimentando aqui a minha barrinha do desktop. Fala de novo aí, Gemelos. Tô falando. É. Beleza. Esse funciona. Vou fazer uns testes aqui. Esse aqui. Fala de novo. Tô falando. Vamos lá. Depois de H6, o branco vai jogar um Bispo F5? Não. Depois de cavalo pôr e agora A3. Ok. Certo. Também esse aqui. Pode ser 11, tá chegado. Certo. Nada, né, pessoal? Beleza. Provavelmente depois dessa partida eu vou dar uma pausa e vou falar com o chefe aqui, tá, pessoal? Vou fazer uma ligação pro chefe pra ver se ele arruma pra gente, tá? Então, fiquem... Então, fiquem... F3 e cavalo por E3. Agora é bom, hein? É. Opa. Fiz por F3, cavalo por E3 ganha. Porque depois de jama G3... Não sei se vocês acompanharam por causa do áudio do Milos, mas ele falou Bispo F3 seguido de cavalo Tomé 3 ganhando naquela posição, tá? Fiquem tranquilos, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, tá, pessoal? Depois que terminar essa partida eu vou entrar no modo estúdio aqui rapidinho. Eu vou fazer uma chamada pro chefão dos chefões aí do chess.com e a gente vai ver se ele consegue arrumar essa configuração pra gente, tá? Então, fiquem tranquilos. A gente vai fazer essa partida aqui até o final desse jeito, tá? E aí, terminando isso, eu vou entrar em contato, então, com o responsável aí da parte técnica. Vamos ver se ele dá um suporte pra gente. Bom, a gente vai fazer essa aqui do jeito que tá, tá, gemelos? Então, eu acho que ela deixou passar a sequência que você falou ali, que meio que ganhava, né? Ganhava matematicamente. Ganhava matematicamente, mas agora... É, agora parece que a posição tá ok pras brancas, né? Dentro do que tava, pelo menos, né? É, pros dois tá ok, né? É. Então... É... Ok. Bom, agora ficou meio igualadão aí, né? Não tem muita coisa. Um pouquinho mais confortável pras pretas, talvez, né, gemelos? Com o velho e bom... É... A velho e boa maioria aqui no... No flanco dama, né? Capa blanquiana. Certo? Pessoal que tá escutando, eu recomendo que deixe o áudio de vocês do jeito normal. Então, vocês vão me escutar normal, provavelmente, e vão escutar o Milos baixo. Eu vou... O que o Milos falar, eu vou tentar reproduzir pra vocês um pouco aqui, tá? Enquanto isso. Quando nós terminarmos essa partida, eu vou entrar em modo estúdio e vou tentar chamar o chefão do chess.com pra dar uma ajuda pra gente, tá? Uma ajuda técnica. Então, vamos curtir... É... É, eu tô lendo o chat aqui. É, vamos curtir essa posição aqui, que tá arrumando o empate. Tô lendo o chat, sim, tá? Mas, como eu tava tentando arrumar aqui essa parte do áudio, não deu pra acompanhar tudo que vocês estavam falando, provavelmente, tá? Bom, nessa partida, o meu áudio vocês estão escutando, né? Então, nessa partida aqui, nós temos... É... Uma posição arrumando aí pra tablitas, acredito. Agora, definitivamente... Definitivamente arrumando para tablitas. Não, acho que você tá sendo ouvido, Gemiros, mais baixo, né? Isso, provavelmente baixo. Deixa eu mudar uma coisa aqui, eu queria ver se mudava. Certo. Ah, muito bem. É, se o preto fizer o pior de ser passado rápido, o preto tem esperança, né? É, empate, mas... É, o Milo está sugerindo um plano aqui das pretas tentarem fazer um peão passado em C, é... Mas... Não é um plano que eu acredito que vai dar certo. Estamos cientes do problema do áudio, não se preocupem. Entraremos em modo estúdio depois dessa partida pra arrumar e tentar arrumar pelo menos o áudio, tá? Mas, como o meu áudio vocês estão escutando bem, O que a gente tá discutindo aqui é que é uma posição que provavelmente ruma ao empate, apesar da maioria no flanco dama aqui das pretas. Então... Com a dama em C3 ou em B2, tentar avançar o peão C e criar o peão passado. É empate, né? Totalmente. É... É... É, G7... É, se alguém pode tentar alguma besteirinha aqui é o preto, né, gemelos? Mas... É... É... Não acredito também, né? Acho que é uma posição que não tem nada demais. Certo? Então... Já estou entrando em contato aqui com o nosso suporte técnico. Muito bem. Ok. Muito bem. Não, aqui não vai ter nada, né, gemelos? É, o branco tá tentando E4, E5, E5, mas não vai ter nada. É, vai. Sempre rola um perpétuo nesses finais de dama. O Milos, pra quem não está conseguindo ouvi-lo, disse que também não vai ter nada aqui. Estamos rumando a um perpétuo. Então, depois dessa partida, como eu disse, provavelmente entramos em modo estúdio. Perpetinho rolando. Velho perpétuo com o dama E8 e o dama E5. Muito bem. E... Deixa eu ver se o... Se o Chess.com aqui... Quando o rapaz do Chess.com me der uma notícia aqui... Eu vou... É... A gente tenta aqui, gemelos. Vamos ver mais uma. Beleza. Tá? Então o pessoal vai estar te escutando baixo, gemelos, mas eu vou estar repetindo aqui muitas das coisas que você está falando por enquanto. Então não vai ser tanto problema. Temos uma inglesinha, você conhece a teoria disso aqui, gemelos? Bom, E4 é o lance, é se pensar aqui de pretas, né? Ah. E E5 também. Estou achando que sua câmera pode ter travado... Ah, não. Está normal. Está ok. Não, eu dei um modelo de posição aqui. Ah, não. Está ok. De vez em quando está dando uma travada na sua webcam. Então... É, em relação a essas perguntas de melhores de todos os tempos, isso sempre dá polêmica. O Milos já disse aqui na outra transmissão que para ele não é o Carlsen. Eu acho que o Carlsen pode ser no final da carreira dele. Temos que aguardar um pouco. Ainda está muito cedo para dizer isso, né? Enquanto isso, temos essa inglesinha. O pessoal tem jogado muito inglesa ultimamente, gemelos. Acho que eles devem estar cansados da teoria mais normal, né? Que não tem dado nada, né? É, imagino que sim, né? Eles querem criar uma... É, alguma coisinha um pouco diferente, né? Tentar problemas de algum jeito diferente, provavelmente, né? É, e evitar a teoria principalmente, né? Ninguém quer perder tempo estudando teoria mais. É, pelo menos uma teoria diferente, com mais chance de você criar algum problema novo para o seu adversário. E, de fato, bom, o próprio Magnus Carlsen tem sido um responsável por essa popularização aqui da abertura inglesa. Sempre foi relativamente popular, né? Mas agora ela está sendo bastante jogada nos níveis mais altos. Então, é... Eu sempre joguei em inglês. Gemelos... Eu sempre joguei em inglês. É. Sempre esteve no meu repertório. Gemelos, na verdade, tem um repertório muito eclético. Acho que poucas variantes eu nunca vi você jogar, tá, Millos? Então, realmente, é um repertório bastante eclético, o repertório do Millos. Então, beleza. Se não acabar, tá bom. Boa jogada aí. Depois C6, né? Para tentar dominar a casa D4. Ah, certo. Ah, resolvi um probleminha que estava acontecendo aqui na câmera do Millos, provavelmente. Bom. Ah, Gemelos, fala alguma coisa que eu acho que eu posso ter resolvido agora. Tem boa chance. Ah, eu estou falando que justamente as pretas lutam pela casa D4, né? Ah. É, ele quer botar um cavalo aí agora, né? Um cavalo e... Tem pessoal que está insistindo com perguntas de melhores jogadores aqui, inclusive melhores jogadores do Brasil. E você foi apontado pelo Crico como o melhor jogador do Brasil de todos os tempos, Gemelos. E o pessoal fica te botando no fogo aqui, né? Então, mas tudo bem. Não vamos botar o nosso convidado numa saia justa, entendeu? Mas é, o Millos já foi meu treinador, sim, durante muitos anos. Esteve comigo no famoso campeonato mundial de 1996, no qual eu fui campeão mundial pela segunda vez. Graças a Gemelos, fizemos algumas das melhores preparações da minha carreira naquele torneio. Hein, Gemelos? O pessoal não acredita, mas teve uma partida desse torneio que a gente fez a preparação até o final, até o último lance da partida. E teve uma outra partida também, não sei se você se lembra, Gemelos, contra o Tal Shaked, que a gente encaixou uma preparação cirúrgica também, né? Foi aquela índia do rei, essa daí? Exatamente. Ah, lembra? Ah, foi longa, preparação longa, e deu certinho, foi até o final. Encaixou certinho, nós encaixamos várias preparações nesse torneio aí, e essa última foi a mais importante, porque era uma partida decisiva ali, e Gemelos sugeriu um lancezinho novo na Índia do Rei, quatro peões, que era a minha arma naquele momento, e rendeu. Rendeu. Enquanto isso, aqui, não, eu não bebi a vodka ainda naquela época, porque eu tinha só 16 anos. Então não deu pra comemorar bebendo vodka. Aliás, não bebia nada naquela época, no que eu fazia bem, talvez. Enfim, voltando aqui ao xadrez, é... Clara vantagem das pretas, eu diria aqui, ou você diria que não é tanto, Gemelos? Bispo de cores opostas? É, não é tanto, é claro a vantagem, indiscutível a vantagem das pretas, mas não é tanto, porque você não vai conseguir jogar f5. Certo, então o Milos acha também vantagem das pretas aqui, mas não é uma vantagem muito... G4 vai criar um bloqueio... Não é uma vantagem gigantesca, mas, ainda assim, é uma vantagem, porque o Bispo das Pretas é muito mais... Muito mais ativo aqui, né? É, mas Dama F3 e Dama F5 estão chegando e incomodando. Certo, já estamos aqui recebendo algumas instruções para melhorar o áudio, tá, pessoal? Então não se preocupem. Enquanto isso, cai o pinhão de A4. Não. Certo. Draw? Vindo, tá vindo um empate aqui, muito provavelmente. Certo. Estamos quase... Estamos próximos de resolver esse problema do som, tá, pessoal? Não se preocupem. Já recebemos... Estamos recebendo instruções aqui. Então, muito em breve, resolveremos isso. Deixa eu só ver como está a partida enquanto isso. É, agora é muito pouco, realmente. Ainda que o preto bota um pinhão em B6 aqui, né, gemelos? Rolando um sacrifício de qualidade aí, gemelos. Rolou. Ideia de avançar o pinhão de A4, só que ele vai ser bloqueado. Esse é um problema. Torre A6 tem que jogar agora. Tô. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Gemelos criticando aqui a... O que está acontecendo? É, ativo aqui. O que é que você... O que é que eu perdi aqui, gemelos, que eu estava fazendo, tentando resolver aqui o áudio? Torre toma pinhão de A3, né? Eu ia fazer o quê? É. E... Rei G4 com chances de empate. É, mas... Difícil, né? Se meu rei for pra... É... Bom... Torre A3, rei G4, torre volta pra A7, torre A2 e... Eu vou tentar me ativar aqui, torre A7, ok. Torre A6. Muito bem. Torre A2, talvez. Pressionando o pinhão de F3. Se F3, torre G2... É, a gente está arrumando... Tentar ativa aqui. Vamos ver o tempo. Ah, as duas têm bastante tempo. Aceitar empate aqui. Acho que daria pra jogar mais de pretas, hein, gemelos? Daria não? Eu acho. Eu ainda acho que... Daria pra jogar mais de pretas aqui. Com certeza. Certo. Bom, pessoal. Já mandei imagens aqui pro nosso... Pro nosso suporte técnico. Então, muito provavelmente, em breve, já teremos tudo resolvido. Enquanto isso, nós temos aqui uma abertura um pouco estranha, gemelos. Cê é bom. Acabou olhando uma francesa. Uma francesa meio esquisita, com um pinhão em A6. As francesas aqui... Estão me criticando pra eu não estar conseguindo terminar as frases. É que eu tô tentando ver a partida, resolver o áudio e ainda mandei uma imagem dos problemas técnicos pro nosso suporte. Então, eu peço desculpas aí por, às vezes, não conseguir concatenar tão bem as ideias. Mas, é... Esse foi o problema. Enquanto aqui, o cidadão jogou... A nossa amiga jogou B5. Até agora, todas as partidas terminaram em empate. Algo raríssimo nesses matches aqui. Gemelos, eu transmiti um match que não teve nenhum empate. Eu acho que teve um empate, talvez, lá muito no final. Foi o recorde, provavelmente. Então... Você já transmitiu vários recordes, né? Transmiti vários recordes. Match sem empate. Agora um match só com empate. É, exatamente. Só falta transmitir mesmo um passarinho ser engolido por um gato ao vivo. Esse seria... Talvez... Gemelos, eu não sei o que aconteceria com o pessoal dos direitos dos animais. Se nós seríamos demitidos de qualquer outra transmissão do chess.com. Agora, uma coisa eu diria. Ia viralizar na internet isso aí, tá? Ia viralizar. Isso ia. Mas, olha, pra quem diz que eu sempre falo mal da francesinha, aqui é uma francesinha aceitável, entendeu? Pessoal acha que eu não gosto da francesa, Gemelos. Só porque eu sempre vejo a francesa perder e esse bispo sempre fica aí em C8. E as pretas sempre com menos espaço. Aí o pessoal... É, o pessoal confunde uma descrição objetiva das posições resultantes da francesa com eu não gostar da francesa, entendeu? Mas, pra quem não sabe, eu já joguei francesa, inclusive, eu já joguei uma francesa contra Gilberto Milos Júnior. E empatei de pretas. Coisa que não era uma coisa tão fácil pra mim quando eu jogo com o Milos. E isso daí, no memorial Mário Covas, Gemelos. Algum Covas desse aí, nós jogamos uma francesa lutado. Fiquei apertado, tive que me segurar ali. Mas, no final, consegui me aguentar na francesinha com o Gemelos, tá? Foi uma estrutura parecida com essa aqui. E o branco tá um pouco melhor aqui. Uma tremenda de uma pressão. Aqui as brancas, o rei das pretas com problemas, né? Olha o rock artificial da nossa amiga Daniel Leão. Classe, é... Certo. Vamos fazer um teste aqui. Mais um, mais uma tentativa. Enquanto isso, pelo menos vocês estão me escutando, né? Então, alguém, eles te escutam um pouquinho, Gemelos? Baixinho. Entendeu? É, e... As pretas já estão indo e voltando numa posição patética, estrategicamente, com o rei no centro. O bispo em F8, nenhuma peça se mexe. E, mais uma vez, a francesa levou ao desastre. Não é que eu não gosto da francesa, não confundam, entendeu? É um fato objetivo. Quem está melhor nessa posição, Gemelos? Aproveitar que o seu áudio tá ruim aí pro pessoal da... Né? As brancas estão claramente melhores, mas a francesa é sólida, olha só. Com tudo dando errado, não tá claro como é que o branco quebra, né? A francesa. Então, essa é uma das grandes qualidades da francesa. É difícil quebrar ela. Mas que o branco tá melhor, não existe nenhuma dúvida. Beleza. F4, F5 está vindo aí pra quebrar completamente com a posição preta, né? F4, torre F1 e F5. E aí a coisa vai ficar feita. É. Pois é. Ah, a posição das pretas é trágica, realmente. Bispo F4, eu não gostei desse lance. F4. É, não tem muito sentido esse bispo F4, em vez de ir disparando aqui, né? O plano pras brancas pra quebrar a posição é avançar ali. É o único jeito que as brancas têm também de fuzilar aí, né? É, B4, A4 é outra possibilidade um pouco mais sofisticada, né? É, enquanto as duas estão ali bem concentradinhas. Pessoal, confirmem pra mim que o som do Milos continua baixo. Eu vou fazer depois mais uma tentativa mudando todas as configurações de áudio possíveis pra ele aqui. Ok. Os brancos agora estão, as pretas resolveram abrir aqui o flanco dama, o que é discutível, que seja bom, porque as torres não estão comunicadas e a abertura de linhas no flanco dama pode trazer problemas pras pretas, uma vez que elas não têm as torres conectadas. Muito bem, gemelos, pessoal. Ainda te escuta baixo. Eu vou mudar todas as opções aqui. E a gente vai testando. Ok. Então, vamos ver aqui. Fala alguma coisa aí, gemelos? Teste. Olá, tô falando aqui, tava dizendo que justamente a abertura do flanco dama... Não, esse nem mexe. Esse aqui a barrinha nem mexe. Vamos ver se esse aqui a barrinha mexe. Provavelmente aqui não vai funcionar. Fala de novo aí, gemelos. Oi, agora tô falando, vamos ver se agora melhora. Não, esse também não funciona. Agora, realmente, vou botar no padrão. Esse vai funcionar. Fala aí alguma coisa. Um, dois, três. Agora, eu tô falando de novo, falando da abertura do jogo no flanco dama, que favorece quem tem as torres comunicadas, no caso as brancas. Mudei todas as configurações possíveis e, incrivelmente, não funciona. Mas estamos ainda na tentativa. Enquanto aqui, o preto avançou, hein, gemelos? Porque o branco... Enquanto eu tava tentando fazer tudo isso, as pretas mexeram no flanco dama aqui e o branco continuou na mesa. O som do miros tá no máximo, então não é essa a peça, não. E é, o flanco dama, isso desfavorece as pretas, porque as pretas não tem a torre de H8 em jogo. Então, abrir o flanco dama foi um erro, porque facilita o jogo das brancas. Normalmente, seria bom pras pretas, mas aqui favorece as brancas justamente porque as pretas não tem desenvolvimento. Não abra a posição sem desenvolvimento. Essa é a lição. Bela lição. Gemelos acabou de falar, não abra a posição sem desenvolvimento, tá? Pra quem não escutou bem, mais um famoso aforismo do Gemelos, que provavelmente vai escrever o seu livro de 100 aforismos de Gilberto Milos. Certo. Enquanto isso, vamos aqui acionando o suporte técnico mais uma vez. Mais ok. Realmente vou comemorar quando consertar esse som aqui. Enquanto isso... Bom, vou agora me concentrar um pouco nessa partida, porque tá muito mais divertido do que tentar consertar o som aqui. Ah, bom. Dama F3. Porque aqui, torre F7 ou o quê? Torre por F7 ganha, né? Torre toma, bispo toma G6. Tem aqui... Cavalo toma B2. Cavalo toma B2, Gemelos. Os otimistas aqui. Dama F7, rei D8. Cavalo por E6, chefe. Ui. E abandona. Calma, dama F6, dama F6, cavalo... É, tá bom. Abandona. É, até tá. Última malandragem aí, Gemelos. Não sei se vai dar muito certo, entendeu? Agora tô falando que o meu microfone que tá muito alto. Aí já não sei, pessoal. Ou é o microfone do Milos que tá baixo ou o meu... Vocês provavelmente aumentaram muito o microfone deles. É, aqui... Não, F7. E a francesa vai ter o seu castigo tradicional e merecido. Reis C7 ainda, hein, Gemelos? Não dá uma fuga? F7, ah, dá. Desesperada aqui. Tá, parece meio única a Reis C7. É, Reis C7, única jogada aqui. Cavalo B3. Era uma jogada interessante contra a Reis C7. Olha, Gemelos, o Júlio disse que o seu raciocínio é tão claro que até com um volume baixo eles te entendem. Essa é a verdade. Muito bem, Gemelos. Então, depois dessa, ficamos mais tranquilos. Agora aqui, não sei. É que os bispos defendem essas coroações aí das pretas, entendeu? É, o bispo defende. Então, com os bispos defendendo tudo, complica o negócio. E agora começou uma caça, Dama. Será que teremos a abertura do marcador? Não, tinha Dama F8, Rei C7, Torre D7, Rei D7, Dama D6, Rei E8, Bispo G6, mate. Tinha naquela posição, tá? Aí continua tendo. É, não tinha, não quis. Tinha mate forçado para as brancas. Oito segundos, hein? Caramba, dramático. Oito segundos, Danielian deixou passar mate, mas... Bispo B5 tá vindo. É, tem Bispo B5 rolando aqui no próximo. Dama F8 também continua com a mesma ideia ganhadora. Porque tem um Bispo A6, se o Rei for para C8. É, tá completamente ganhando. Tem um peão a mais. Tem quantos peões a mais? Dois ainda? Ah, não. Aqui... Pode até trocar tudo, entendeu? Em D7. Podia ter trocado tudo em D7 e ganhado o final de Dama. Final de Rei e Peões, por exemplo, né? Não seria nada mal, né, Gemelos? Mas... Não, mas aqui também ganha. Ah, é, não tem aqui. Aqui... Ah, é, porque aquela linha foi muito rápida, né? Antes de eu tentar explicar, já tinha terminado. Agora vai trocar tudo e abriu o marcador. Cortesia da nossa maravilhosa e sempre prazer dos adversários, defesa francesa. Fazendo, mais uma vez, a alegria da rapaziada. Ah, muito bem. Ah, B3 foi... B3 foi o lance sujo, hein, Gemelos? Ah, é, que beleza. Vamos ver se temos uma resposta do nosso suporte técnico aqui, enquanto isso. É, uma abertura meio estranha. É, sempre uma malandragem rocando aqui. Essas aberturas um pouco duvidosas aí pras pretas. Eu não gosto desse tipo de posição de pretas porque... Sei, sempre me enrola aqui. Mas bem melhor do que as aberturas que o Liang tava jogando no outro dia, né? Porque... Aquelas ele ficava mesmo numa situação horrível, né? Pois é. Não, o branco tem a opção de jogar um E5 em algum momento, né? É, o branco poderia, inclusive, ter jogado E5 em vez de H3, né? Mas aí cavalo G4 podia vir, né? Talvez fosse um pouco chato. Torre B8 é sempre um lance triste de se fazer, né, Milus? Mas é um lance que dói um pouco, assim, quando você tem que fazer essa jogada, mas... Pelo menos pra mim, né? Bom, Dama E8 agora é, sem dúvida. Dama E8 e Dama H5 não leva a nada, mas... É que essa abertura realmente é um pouco inferior pras pretas, né? Essa é a verdade. Dama E8 com a ideia de cavalo E5, cavalo G4, cheque, sacrificando peões, peças, criando um ataque. Certo. Talvez a gente tenha que reiniciar. Depois dessa partida. Cavalo B5 com a ideia de A3 e B4 ficaria interessante. Bastante interessante. Mas essa posição é uma delícia pra se jogar de brancas, né? Par de bispos. Vou fazer setinhas aqui. Realmente estou deixando a desejar com vocês com as marcações aqui. Mas vou fazer umas setinhas aqui. Essa posição é uma delícia pra jogar de branco. Isso aqui, ó. Mesmo que eu... É que ela não quis. Mas mesmo F5 naquela posição, bota o seu cavalo em D4 aí. Bispe 3, C5, G4 na brutalidade. Mesmo assim, o branco estaria bem melhor naquela posição, né, G mesmo? É que aqui também, né? É, mas também em nenhum dos casos é... Assim, tem muito jogo pela frente. Sim, sim. Com certeza. Ah, mas eu só cava um F5 aqui. Vou resistir. Mas que agora tem outras opções também, né? Bispe 3 também. É um lance, né? Jogando mais na maciota. É, mas tem E por F4. E por F4, né? Jogou o F5, G mesmo. Será que num blitz também, F5 é gostoso de jogar? Porque você já sabe meio que o que você vai fazer depois, né? Você vai tocar o G4. É, mas eu de pretas, vou jogar um C5 mesmo. Isso. Vou comer esse cavalo de D5 com o meu bispo. Vou tirar o outro cavalo e vou jogar E. Ela já contrariou tudo o que você queria fazer, G mesmo. Só pra te irritar. Ah, era que eu tinha para tentar abrir linhas aqui, mas tem o peão de D4 caindo, né? É, depois de C por D, a posição tá meio... É... Como eu diria aqui, meio trágica pras pretas. Porque o que é que o preto tem aí, G mesmo? Me diz. Bom, o preto... Nada. Eu queria abrir linhas aqui com C6, mas não vai conseguir fazer isso por causa do peão de D4, então... É, o preto tá pior. Bastante pior aqui pras pretas. É, tinha que ter jogado C5 antes. Não, vai perder material, porque o único lance é C5 aqui, né? Então, C5, D por C6 e... É, cavalo por C6, talvez, né? E se dama tomar D6, tentar um torre D8. É a única malandragem que eu tentaria aqui. Gêmeos fez até uma careta ali, mas calma, Gêmeos. Vai fazer o quê aqui? Se dama vai fazer, que lance aqui? Jogou, Gêmeos. Não é culpa minha. Ela tá nessa posição aqui. Entendeu? Olha, pelo menos não perde material, né? Assim, eu acho. Então... É, eu não sei se o branco devia ter tomado esse peão aí, né? Mas... Né? Porque deu uma bela aliviada pras pretas aqui. Ó. O que eu vejo, Gêmeos, quando eu acompanho as transmissões que eu fiz, principalmente a do Caruana, né? Realmente ele tá no outro nível, né? Ele jogou, deu um show aqui. Nessas posições em que ele pode forçar as coisas assim, e não tá muito claro, né? Como essa, que o branco podia ter tomado em D6, esse tipo de coisa. O Caruana faz um lance que só mantém a pressão. Ele não alivia, não larga o cara, entendeu? E ele faz isso constantemente. Ele não entra numa linha forçada, a não ser que ele claramente veja que é algo bom pra ele. Se não, na dúvida, ele só reforça a posição. Tanto que eu cunhei a expressão lances caruânicos, né? Que são os lances que ele só faz isso aí, né? Esse H4, por exemplo, mas... Esse tipo de coisa. Bispo F1, sabe? Ó, controlando tudo. Esse é o tipo de lance que ele faria aqui. Bora ver. Opa! Olha aí, Gêmeos. Não precisa nem ser o Caruana. É, ou C4 seguido de D5. Já. De onde é a 7? Caindo. É. Já estou desdobrando na 7. É, mas... É. Então... Tem nada aqui. Esse Caruana do D4 não está caindo. Está caindo o P1 de E4. É. Torre tomar 7. Eu vou fazer umas setinhas aqui também. Torre tomar 7. De repente, Bispo toma E4. Ah, tomou. E agora Bispo toma E4. A gente entra aqui. Bom, Bispo toma D4 seguindo de Torre C7. É. Ele vai defender com a Torre em G6 aqui, né? De algum jeito. E também é. Porque Cavalo F6 tem Bispo C4. Tem Cavalo F5 também. Ah, Cavalo F6 jogou. E não Torre G6. Vai tentar dar mate aqui daqui a pouco, mas... Bispo D1... Torre D1 é muito otimista, Gêmeos? Bispo também é 6, re-H8. Ah, Torre D1, Torre toma G7. Seria chato. Se não, seria interessante. Se não, levasse mate, né? Poderia até ser interessante. Mas, é... Como diria o Naidoff, né? Seu lance é interessante, mas leva mate 1, né? Então... Pode ser um problema. Isso pode ser um problema. Torre B7, é. É, Rei F8, meio única, né? Torre D3, talvez. Ah, Torre C8. Olha aí, Gêmeos. Que beleza. Mas, Torre toma... Ah. Pode ser. Torre toma B6, sim. Torre C2, Rei H3. Torre toma B6, toma B6. Tem um cavalinho aqui no A, né? Aham. Agora o Preto tem um Torre de C6, fazendo uma defesa pela terceira filha. Torre F5. Lutou bravamente, é que a... Danielian. Torre F5. Torre F2, muito sólido. É, não gostei de Torre F2 também. Torre F5. É, que elas estão... Ah, ela tá muito melhor no tempo, mas... Torre G6. Ah, D3. Vai empatar agora? Vai empatar, porque você não vai chegar a tempo aqui, né? Temos um Tabletas aqui, né? Ah. Salvou, Danielian. A outra tava procurando alguma coisa pra... Torre F1 aqui. Mas não dá. Aí D2, né? Tá. Então... Eu não sei o que ia jogar contra D2. Torre G8, rei D7. Se tu é F7, rei E6. Não entendi nada esse aqui. Não entendi porque não jogou D2 nessa posição aqui. Tá? Lembra... Tá? Não entendi porque não faz esse lance. E o preto vai ganhar agora, eu acho. Né? O preto não ganha aqui, Jamilus? Ah, a torre G8. Não. Torre G8 troca as torres e torre D1, né? É isso que ela ia fazer, Jamilus. Pensa, é... Que a torre tava em F1, né? Tá. É. O pessoal tá dando... É, estamos aqui resolvendo o problema do som, tá? Não é tão simples, porque as configurações estão todas certas. Quer dizer, eu tô configurado pra captar o áudio do computador do jeito certo. A barrinha do Milos, quando ele fala, mexe no meu áudio de desktop. É tudo certo. Tá tudo certo, só que o áudio tá baixo. Então, realmente, a gente tá tentando identificar, porque... Nem pro pessoal mesmo da parte técnica do chess.com tá muito claro qual pode ser o problema, tá, pessoal? Mas a gente ainda tá trabalhando nisso. Muito bem. Voltando aqui pra partida, o branco vai ganhar no final das contas, Jamilus? Vai. É, tá intrigante tudo aqui. O branco vai ganhar. E... Beleza. E ganhou. E ganhou. O branco conseguiu resolver aqui. Deixa eu só ver o que ele fez aqui... Pra ganhar isso aqui. É... Ah, deixa eu trocar as torres aqui, numa posição meio ganha. É... Ah, eles estão dizendo que dá pra escutar, Jamilus. É só que tá baixo, tá? Então... É... Beleza. Tá bem. Não é que o Jamilus tenha uma verdade estridente pra falar, assim, que fique... É, mas... Pra ouvidos atentos, o Jamilus falará, né? Não, não quero ficar lá. As pessoas que não querem que eu fale, é esse que é o problema. É. Pois é. É que, Jamilus, na verdade, quanto mais sábias as palavras que uma pessoa profere, mais esforço você precisa pra entendê-los. No meu caso, como eu não falo nada de útil, entendeu? Meu áudio tá aqui, no máximo, absurdo. Você, às vezes, tem até que me deixar um pouco no mudo. Já, Jamilus, como fala coisas mais profundas, mais sábias, ele deixa pra você realmente... se concentrar, porque você não consegue se concentrar num áudio escutar se você não tiver concentrado. Então, pra escutar Jamilus, você tem que se concentrar de verdade, entendeu? É isso que, na verdade, o OBS, Chess.com, eles estão querendo. E a gente acha que é um problema misterioso. Mas, na verdade, é isso, muito provavelmente. É, entendeu? Bem, gambitinho da dama aqui, básico, né? Brancas vão fazer o famoso ataque da minoria. Beleza. E as pretas vão ver o que fazem aqui pra evitar, né? Contra B4, pode ter o famoso B5, né? Com a ideia aí, Carlos, B6 e C4. Depois de B4 e B5, as brancas podem tentar E4. E é o que ela está preparando aqui com esse Torre 1, eu acredito. Ah, pessoal... B4 e contra B5, jogar E4. Eu recebi a sugestão de abaixar um pouco o meu microfone, tá? Ah, o Crico está dando uma sugestão aqui também. Só pra gente fazer o feedback, porque aí, de repente, vocês podem aumentar o volume de vocês. Mas o nosso... Ah... E aí o nosso áudio fica mais parecido. Está muito diferente o nosso áudio aqui. Eu vou falar um pouco. Eu diminui bem o meu áudio, certo? Porque aí, de repente, a gente faz essa gambiarrinha até resolver, tá? Olha, eu diminui meu áudio, teste, 1, 2, 3. Ok? Agora, Gemilos, fala alguma coisa aí. Eu continuo no mesmo, e as brancas vão jogar o B3, trocando o B3, trocando o B3 mal. Então, o B3 não é mal, o B3 fora da cadeia de hoje nunca é mal. Mas, para atacar as fracias, o B3 mudando, pode ser útil para as brancas. Ah, falaram que está melhor. Está muito melhor agora, Gemilos. Tá. Está um pouquinho melhor, na verdade. Deu uma pequena vantagem. Aqui, beleza? Vamos testando aqui. De última, se não tiver jeito mesmo, aí a gente vai reiniciar a transmissão, tá? Eu vou finalizar a transmissão. Acho que no intervalo, né? Porque aqui, quanto tempo é? 33 minutos? 33 minutos ainda. Ah, 33. Ah, então... Ah, olha só que curioso. Quando baixou o seu, baixou. Isso significa que o seu áudio está pegando é do meu microfone, Gemilos. Claramente. É por isso que está abaixo. Entendeu? É por isso que está abaixo. O seu som está vindo do meu microfone. Provavelmente, se eu fizer isso aqui, ó... Tá? Vai melhorar um pouco, entendeu? Porque claramente o seu áudio está vindo do meu microfone. Esse é o motivo do problema. Tá? Entendemos o motivo do problema. Agora, por que isso está acontecendo... É o problema aqui. Enquanto isso, temos um clássico ataque da minoria. Eu não gostei nada desse G4. Mas a ideia é jogar G5. Não me parece uma boa ideia, sinceramente. Mas, enfim... G7, vitando G5, G6... É, pessoal. Eu já desconfiava que podia ser esse o problema. O problema é que eu não sei por que ele está acontecendo. Mas, é... Já mudei. Já botei o microfone. Se não, qualquer coisa, eu boto o microfone mais próximo aqui do que isso. Mas tudo bem. Beleza. Estou usando o OBS. Eu vou botar um... O meu microfone... O meu... É... Você sabe que está perdendo, mas não sabe por que. Esse que é o problema. É, exato. Não sabe por que está perdendo, né? É. Pois é, mas é quando eu boto aqui a configuração áudio do PC... É... Tudo que vocês estão falando aí, entendeu? Eu estou fazendo. E mesmo assim, não funciona. Essa é a verdade. Vamos ver aqui mais uma tentativa. Será que pode ser uma outra coisa aqui? Já que eles estão te escutando baixinho, você pode falar aqui? Enquanto eu vou tentar mais uma... A partida virou aqui uma situação bem interessante. Quando o branco jogar pião-tama-pião, as pretas vão retomar. Esse canal se trata muito bem. E o rei das pretas vai correr em direção ao flanco do centro. Flanco-dama, onde ele está seguro. Então, a C1 com a ideia de... Ah, defender o pião de A3, talvez, simplesmente. Pois é. E agora o branco pode jogar... O preto pode jogar pião-tama-pião, por exemplo. Porque... Não tem nada. Cheque em H8, re7. Melhorou? Melhorou aí, pessoal? Opa! Eu estou... É gambiarra, tá, pessoal? Porque continua saindo do... Eu simplesmente estou aumentando o volume aqui do meu coisa. Melhorou? Melhorou bem? Espera lá. Vamos ver aqui. De repente eu até arrumo melhor o meu microfone aqui. Ó. Eu vou fazer uns testes aqui, gemelos. Pode ir falando. Pode ir comentando. Enquanto isso, eu passei um rumo bem estranho, né? E agora você acertou de novo? Tá. Vocês estão conseguindo... Tá bom. Fala assim. Quando tiver muito bom, assim... Dá pra eu começar... Dá pra eu continuar a transmissão. Me avisem, tá? Enquanto isso, eu vou testando. Vou deixar um volume aqui, ó. Estou no... Vai lá, gemelos. Pode seguir. É, que partida. Eu estou procurando ideias pra dizer aqui. Porque a partida realmente está tomando um rumo bem estranho, né? Um monte de peões e peças no ar aqui. Cavalo D6, E5, D1, F5. Torre não pode voltar pra C8, que eu gostaria de jogar se eu tivesse de pretas. O rei também das pretas não escapa pra D8 e C8. Essa torre C7 está numa situação estranha. Deu pro D4, é. Foi uma boa decisão. E agora voltar. Simplesmente. Certo. Bom. E botar o cavalo em... A situação está ficando ruim pras pretas. É, ameaça o torre H8 agora. É, estou acompanhando aqui, gemelos, pelo meu coiso. Realmente, a posição está meio tensa pras pretas. Gemelos, pode continuar aí. Eu estou fazendo a última configuração disso. Cavalo D6 e cavalo por F5. Cavalo D6, torre H8. Cavalo por F5, dama... Dama em algum lugar pode dar mais. Dama D8. Cavalo D6, torre H8. Torre H8 é o lance crítico aqui. Não tem muitas opções. Mover o bispo não me parece ser uma boa jogada aqui. Tipo o bispo G4. Torre H8 mesmo. E contra cavalo por F5... Aí, vai ter que decidir qual é o melhor lance. Certo. Dama E8, cheque ou dama D8, cheque? Dama D8, cheque. Rei E6. Peão toma cavalo, cheque. Seguido de dama toma torre. Deveria ser ganhador, né? Pode haver um... Perfeito. A torre de H8... Não, mas... Mas é toma F5... É toma F5... Rei toma. Torre H5, cheque. É, Rei G... Ah, Rei G6. Aí, torre H6. Ah, é. Opa, mas esse é chato também. Opa, melhorou? O que eu fiz foi eu afastei um pouco do meu microfone agora e deixei mais perto aqui. Me avisem quando tiver legal pra gente continuar bem aqui, tranquilo, tá? É, agora... Dama D7 forçado. Dama toma C7. E a dama volta pra G3 evitando cheque perpétuo, né? Não é. Tá ganho, né? Dama G3 e... Fim de linha. Beleza. Bom, ainda não estamos no ideal na nossa configuração, mas pelo menos vocês já estão conseguindo entender um pouco melhor, eu acho, aqui, né? Então, continuo aqui de olho nos problemas técnicos, mas eu vou continuar, eu vou fazer o possível pra não ter que reiniciar a transmissão, que seria um pouco chato, né? Tá? Então eu vou continuar aqui, mas tô atento ao meu suporte técnico. O Crico tá acompanhando tudo. O Crico tem olhos sempre observando, né? Ele tá num torneio lá em São Paulo, mas ele tá de olho aqui na gente também. Então, no que precisar, ele tá assistindo, já me deu vários toques aqui pra melhorar essa parte do áudio, então o chefe vai tá de olho aqui. Temos mais uma inglesinha, tá, gemelos? B4, novidade teórica, porque ela já tinha jogado essa posição e o branco não tinha jogado o B4, trocando um peão central por um peão de flanco. Ah. É interessante. E agora o cavalo D3 ou o bispo B2? Cavalo D3 jogou. Ó, ó o Crico aí na área. Crico, tá de boa aí, Crico? Fala se dá pra escutar direito aí. Gostei desse jeito que as brancas jogaram. É, tá boa a posição. Inglesinha, sempre uma inglesinha. Ó, finalmente vou poder me concentrar aqui na partida um pouco. Eu tô... tive que perder alguns detalhes aqui. Peão toma peão e bispo B2 agora parece ser a sequência normal, ou dama B3. Uhum. É, e agora as brancas têm um peão a mais no centro. Se é que isso vale pra alguma coisa, né, gemelos? Mas... Não é uma posição que o preto, em princípio, tá super ok aí, né? Com essas peças... O preto está ok, assim. As peças estão bem colocadas. Mas se o centro branco vier a andar, né? D4, E4, dama B3, torre C1, torre D1, D5... As brancas começam a obter alguma vantagem aí com o domínio do centro, né? Não. É, ainda que... é. É uma... O branco tem um plano, né? Talvez... Seja mais fácil de jogar de brancas, pelo menos, né? D4... As pretas devem tentar trocar alguma peça, né? Tipo, por exemplo... Não é tão fácil o cavalo F6, cavalo G4... Bispo E6, bispo D5... Depois tirar o cavalo... Dama 5, bispo A3... Não. É, pensando bem, não é tão fácil aqui. Não é tão simples jogar de pretas, realmente. Está pensando bastante a nossa Danielian aqui, que está liderando por um pontinho. Eu gosto de cavalo F6. G6 é uma opção. Com a ideia de bispo G7. Olha aí, eu crio que eu falo uma coisa engraçada. Ele acha interessante... É... No lance 15, lance 20, os peões de D2 e E2 estarem na casa inicial, né? Realmente não é muito comum isso aí, né? Isso é uma verdade. Bom. E as brancas começaram a avançar o pessoal. A5. Eu não gosto desse lance aí. Jogar assim, avançar os peões do Flamco Dama. Porque eu acho que os peões acabam ficando mais fracos do que fortes. Acho que debilita mais a posição do que cria realmente alguma coisa importante. É, não está muito claro o que as pretas conseguem com essa jogada, né? Então... F4 está vindo também aí, né? Também. Pode vir agora, inclusive. Pode vir agora, F4. É, F4. Até G4 depois, se quiser. Sair avançando o pessoal todo. É, F4 parece bem... Bem interessante. F4 parece, né? Dama C2 parece muito sólido. É bom, Dama C2. Jogou a 4, ultra, mega, sólido também, né? É. O Gemilos não curtiu essa jogada, claramente. Não, mas também não vou dizer... Não é a pior coisa do mundo. Não. Mas eu preferiria o meu peão em A2. É, exato. Cavalo D7 é um lance possível. Mas agora não tem D5, Gemilos? Se você tivesse jogado F4, você teria F5 agora. Se agora é D5, né? Não, só para analisar. Mas cavalo é 5, D por... Ah, não. Não tem. Porque depois tem torre e toma E6, simplesmente, né? Ah, jogou. Mas se... Se é tomar D5 agora, ela quer... Não, perdão. Cavalo toma E5 primeiro. Isso. Se bispo toma E5, é tomar D5 e depois bispo toma D5, não posso? Ou o bispo toma D5 antes e vai para um final de bicicletas opostas. Isso. Parece que ficou bem tranquilo, né? Draw. É, uma... Não boa utilização do centro por parte das brancas, né? As brancas não fizeram uso do seu centro, né? Pois é. O branco estava... É, esse D5 não foi bom, né? É, esse A4 já era um lance meio... Não... Não era absolutamente necessário jogar A4. Não. É, agora temos um empate aqui, né? Claramente. Tabletas. Caramba, mil novecentos e sete... Mil novecentos e setenta pessoas. É sério isso? Mil novecentos e setenta e sete pessoas participando? Na feriado, né? Me transpusemos para uma Pirc, variante clássica, se o branco jogar bispo E2. Eu jogo bispo E2 nessa posição. Ah, deixa eu arrumar aqui, que eu perdi essa entrada, esse início aqui. Bom, estamos aqui. Não. É, normal, hein? É, normal, mas... Pessoal, eu vou testar fazer aqui uma... Eu vou testar colocar o fone e vamos ver se funciona também, tá? Testezinho aqui. Vamos ver. Provavelmente o pessoal não está te escutando, gemelos, mas eu vou ver aqui que agora tem chances de sair. Vamos ver. Fala de novo aí. É, o seu áudio não... Não funciona, acho, quando eu boto o meu fone. Só confirmem aqui, não funciona o áudio dele, né? Engraçado porque a barrinha do OBS mexe aqui pra mim quando ele fala, mas só que não... Por algum motivo vocês não escutam, né? Certo. Exatamente. Eles só me escutam quando eu boto o meu microfone, mas na hora do áudio eu configuro aqui pra mim, pra sair pelo áudio, tudo. Eu te escuto normal, eu te escuto normal, a barrinha mexe normal, só que você não... o pessoal não te escuta, né? Exato. Tá indo pra mim, mas não tá indo pra vocês. Apesar de o OBS estar configurado pra... É... Do jeito ali certo, né? Fala aí de novo, gemelos. Agora vocês vão escutar ele. Porque tá saindo o microfone. Depois o bispo toma, a dema toma, tem a dema pressionando e tentar explorar a vantagem do bispo de G7, que isso é um bispo relativamente mau, né? É, vocês certamente estão escutando o Milos agora, né? A gente é assim, eu sei o que que tá errado, mas eu não consigo resolver, entendeu? Eu sei exatamente o que que tá errado na configuração. É o áudio do Milos, sai pelo meu microfone, eu testei todas as configurações possíveis e imagináveis do OBS e não funciona, vocês só conseguem escutar nesse modo gambiarro aqui. Mas é o que temos pra hoje, tá? Por enquanto vamos aqui. É, mas bom, fi gemelos, voltando agora, estão te escutando em alto bom som. Não repita aquelas coisas que você falou quando eu tava colocando o microfone, quando eu botei o fone, entendeu? Aquelas verdades, eles não tão prontos ainda pra escutar. Você pode voltar a falar as coisas mais tradicionais agora. Como dobratões, né? Como dobratões. Como dobratões. Não faça aquele plano que você tentou fazer quando você ficou no mudo, entendeu? Beleza, vamos seguir. O branco aqui pode jogar um rei H2 com a ideia de G3 pra expulsar esse cavalo, mas esse cavalo vai voltar pra esse... É, rei H2 com a ideia de... Com a ideia de G3 agora, né? Tentando expulsar esse cavalo. É. Dama F1 com a ideia de G3 também? Preferia o rei H2, mas tudo bem. Bom. Também. Vai seguir todos os 16? Não. Bom, pessoal. Só o último esclarecimento. De todas as maneiras, faltam 16 minutos até a primeira pausa. Então a gente vai, assim, com certeza, até o final da primeira pausa, tá? E aí, com um pouco de fé, de repente, na hora da pausa, o iluminado Crico Mectarian vai, de uma forma ainda que não sabemos, descobrir uma solução mágica. Não vai ser a primeira solução que ele descobre pra problemas da humanidade, né, gemelos? Então confiamos inteiramente em você, Crico, tá? Você é o nosso salvador. Então, onde você estiver, nos salve. É o que eu clamo. Enquanto isso, a gente volta pra primeira partida. Ninguém precisa ser salvo nessa posição aqui, né, gemelos? Um pouquinho mais o branco precisa ser salvo, provavelmente, depois de o cavalo D4. Quem é? Se alguém for tentar alguma coisinha, dá o preto com esse cavalo aí, né? É, se o branco conseguir expulsar ele com o C3, o branco até poderia pensar. Mas agora tá difícil, porque o preto tem uma certa iniciativa aqui, né? Porque o cavalo D4 realmente chateia um pouco, né? Toma, toma, cavalo E2. Aí eu jogaria D3 de pretas pra desequilibrar a estrutura de peões e tentar com peões em flancos diferentes, maiorias em flancos diferentes, a utilizar a vantagem do bispo sobre o cavalo. Eu prefiro do que jogar um C5 e deixar o branco bloqueado, botando o cavalo em D3, depois avançar F4 ou E5. Eu jogaria D3 já. E de brancas, provavelmente, tomaria de peão e jogaria D4. D4 depois. Dá uma D7. Rei G2. E rei H7. Ela quer jogar F5, é a única explicação, né? Agora não tem mais B3, vai vir cavalo F4 daqui a pouco. Cavalo D3, F4 é 5 e as brancas estão melhores. É, porque agora em um cavalo é sempre bom no blitz, né? É, e esse cavalo tá bem. Não. Eu imagino que ela jogou rei H7 pra jogar F5, mas agora vai se arrepender, né? Porque jogar E também é F5, você não pode tomar de dama. É, não pode tomar de dama. É, parece que agora ficou ok. É, difícil agora. Vem cavalo F4, vai ser chato. Eu acho que tem que vir cavalo F4 agora, é que se você jogar H4 aqui, vai seguir um bispo H6. Tira. Tira. Ah, não pode jogar bispo H6, cai o fião de D4. Então, o branco vai jogar cavalo F4 no próximo lance. Isso vai ser chato. Vai ser bem chato, aliás. Cavalo C1. É, vantagem brancas, eu tô achando. Total. Cavalo D3, F4, E5. Bom, tem um dama G4 contra F4, criando dificuldades, né? Ainda não, mas... Terá no futuro, né? Deixa eu ver se eu... Dama D5 é uma opção, né? Era bom o dama D5. Pessoal, tô até melhorando um pouco mais aqui a gambiarrinha. Aproximando o meu microfone mais ainda do seu áudio, tá? Me digam se melhorou ou se piorou, tá? Please. Ou se não fez nenhuma diferença. Dama D5 parece excelente agora pro branco. Eu jogaria Dama D5 aqui indo pra esse final. Se der uma toma, Cavalo Toma, seguido de F4, E5, Rê F3. Só isso. E agora é Dama D5. Ah, disseram que melhorou. Beleza, vamos seguir então nesse formato. Recurso técnico primitivo. Aproximei o meu microfone mesmo ali do Goiz, o meu tá mais longe. E assim vamos. Ok. Será que o branco consegue apertar aí, Gemelos? Porra, consegue sim. A5 pode ser pra jogar A6, Dama D5. O rei das brancas tá mal. Essa posição é horrorosa, eu acho, pras pretas, né? Nem sei o que o preto faz. Não. Bem, Dama D5 continua achando que é um lance bom. A6? A6 é pra jogar aí, não A por B. Tá. A6 é chato, hein? Depois pode a Dama entrar em B7, tem um monte de combinações com aquele A por B. Nossa, eu não gostei desse A por B aí. O branco tá melhor igual, mas A por B... Bom, ainda tem cavalo D5 pra pressionar o peão de B6. É, com o branco e esse cavalo e a Dama pressionando, vai sofrer aí, Gemelos. Dama C6, forçado, né? Dama D6 atacando lá, mas agora vem F4, né? E agora eu vou pensar... Dama B5? Não posso? Aí F5? Dama B5, Dama E6 vai vir, né? Tentando criar um contra-jogo. Duas mil pessoas online, Gemelos. Só isso. Não podemos falar mais besteiras. Ok, C por B4, então. Então C por B4... Você não considera C por B4 uma besteira. Dama toma D4. Não começou... Você não começou bem, Gemelos. Dama B8 vai dar C5, não? Dama B5, Dama E6. Ah, tá bom. Mas Gemelos começou bem, C. E agora tá aqui Reh8. Dama C5, talvez. Dama C5. Reh8 é outra hipótese, né? É uma coisa que você só defendeu o cavalo F6 e cheque. Dama C5. Beleza. É, mas aí perdeu um peão, né? Mas beleza. E agora... O branco tem chances aí, né, Gemelos? Reh F3, Dama D5, né? Cavalo F1. Eu não sei pra onde ela tá indo, mas... É, não sei porque não botou esse Reh F3. Afinal, o rei estaria próximo do seu melhor amigo nesse caso, né? Ah, exatamente. Então... Cheque o rei vai... Ah, ela quer levar o cavalo pra Gato 5, né? Sei lá como, mas... Não entendi, não tô entendendo bem, mas é que... Ah, ninguém tá querendo nada, Gemelos. Elas tão querendo jogar antes de perder por tempo. Vamos parar de também, né? Ficar a teoria da conspiração. Não é aqueles caras da teoria da conspiração que querem ver uma coisa profunda em tudo. Elas tão querendo fazer lance antes de perder por tempo. Vai jogar Reh H3 ali. Joga Reh H3, vai. Ah, não. Empatou porque não... É, não tinha mais tempo pra pensar aqui, né? Ah. Simplesmente isso. Ok. Foi uma decepção de qualquer coisa. Muito bem. Reh H3 era um clássico nessa posição, colocando o rei em casa branca, né? Beleza. Mas enfim. Mais uma inglesinha teórica nesse match. E agora, pra evitar o bisco B4, ela jogou A3. Ah. Pra quem gosta de jogar siciliana, nada melhor do que uma inglesinha C4, E5, né? Você joga uma sicilianinha com um tempo a mais. Agora as pretas vão jogar o D6 e a jogada A3 é pior do que torre B1. A5 não, é uma boa jogada. É uma jogada errada. Assim, cara, é melhor esperar o branco jogar B4 e jogar A6. Se fosse o caso. Mas enfim, vamos pra teoria. Por que, gemelos? Me explica aí, porque isso eu não sei também. Porque quando o branco joga B4, você para com A6. Aí, pra jogar B5, ele tem que jogar A4. E ele perdeu um tempo jogando A4 e depois A3. Caramba! O B5 ganhou em torre B1. Caramba! Eu jogo B4 igual e a gente chega numa posição normal. Daquele jeito você ganharia um tempo. Olha, pessoal que gosta de clipar é que na hora que o passarinho sai voando aí na sua casa, esse tipo de coisa. Sempre tem alguém pra fazer o clipe, gemelos, e botar na internet, entendeu? Quando o gemelos acaba de explicar uma coisa que agora faz todo sentido, que eu, por exemplo, não sabia, tá? Que vai fazer toda a diferença quando eu começar a jogar inglesa, que tá nos meus planos. Eu vou entender esse negócio. Não teve um cara pra clipar isso aí e botar no Facebook, gemelos. Tá? Isso aí, ó. Isso aí passou batido. O pessoal não tava nem escutando. Eles tão vendo lá o jogo da série D do Campeonato Brasileiro, provavelmente. E isso aí passou batido, entendeu? Tá? Vamos ver se teve um ser humano aí pra fazer o clipe dessa informação que o gemelos passou. Mas tudo bem, Guilherme. A luta pelo espaço aéreo aqui de casa entre o passarinho e o gato está na internet. Isso, na hora está na internet. Com o avanço das brancas no franco dama numa inglesa fechada... É, isso ninguém quer saber. Mesmo dia tava no Facebook, Instagram, tudo rolando aí, tá? Agora essa da inglesa aí, gemelos. Quem quer saber da inglesa? Ninguém nem joga inglesa aqui. O que que você ficou pensando nisso um dia na sua vida, né? É isso que eles tão se perguntando. Tá bom? Mas tudo bem. F4 jogou e agora torre A2, né? Quando o cara abre a segunda fila é uma coisa irresistível você botar uma torre aí, tá? Tem G5 e um dama G6 daqui a pouco, né? E eu posso conectar as torres. Ó, porque o pessoal só quer saber onde tá o clipe de ontem. É isso que eles tão querendo. Agora que eles sabem, quem não sabe dessa informação, tão querendo isso. Ninguém quer saber o que você falou ali, gemelos. Enquanto isso, nós temos essa luta aqui continuando. Meus conhecimentos sobre a vida animal são mais valorizados do que sobre o xadrez, né? Cavalo B4 foi um bom lance, tirando a torre da sétima. E agora até um bispo C1 e um bispo B2 é uma opção, né? Não. Dama F3 foi uma boa jogada, hein? Parece uma boa jogada, realmente. Se E por F4, sempre G por F4. Ah, Justo já clipou aqui. Valeu, Justo. Justo, fez isso só pra me agradar, claramente, né? Tudo bem. É, beleza. E, é, gemelos, o Cricor falou muito bem. A gente pode adicionar, então, que pras brancas, na inglesa, a estrutura de siciliana com cores invertidas, é melhor você começar a expansão no flanco dama com torre B1 do que com A3. É uma conclusão lógica do que você falou. Caramba, realmente. É uma certeza matemática. Como é bom quando você entende uma coisa, sabe? Que você tá ali e, de repente, pá. Você entende uma coisa, é uma sensação de satisfação, né? Tá? É, gemelos. Enquanto isso, as brancas atacaram a torre das pretas. É uma coisa mais simples. E cavalo toma D3? Opa, eu queria, eu tava pensando em escolher lá na Sétima. O cavalo por D3 é muito bom, que ganha um peão total, né? Foi um branco que pendurou, né? Ah, não, bom. Não, o bisco toma A3, o cavalo toma F2. É. O Krico tá dizendo que teve um cara na Armênia que treinou ele em 2000 e que ficou repetindo isso. É a mesma coisa pra você. Pra jogar B4, sempre coloque a torre e não o peão. Tá? Realmente, vocês tiveram uma educação em xadrística melhor do que a minha. Continuo botando o peão em A3 pra jogar B4. Beleza. E agora o cavalo toma F2. Opa, esse foi mais chato ainda, hein, gemelos. É, eu não sei, porque depois de D2 o peão de C4 está protegido. Mas, claro, o preto tem um peão a mais, né? Bom. Rei toma F2, é a melhor jogada, porque preservar esse bispo aí não vale nada. Então, rei pra F2, torre pra A3 e a posição é um lixo, né? Posição... Caraca. Pio a menos. Esse foi o adjetivo forte, gemelos, pra posição aqui, da nossa B. Eu não sei. Talvez tenha sido até generoso. Pode ser pior do que isso, porque o grupo tem um peão a menos e nada em troca, né? Beleza. Bem, torre A2 é um candidato aí, que nessa cravada aí vai demorar um tempo pro preto sair. A3, cavalo F6, feliz, trocando o cavalo de D5. A verdade é que a posição tá um lixo, de todas as maneiras aqui, né? E onde C4 vai cair. Provavelmente, esse lance foi interessante. Expulsando a torre, foi boa jogada, foi a melhor jogada, essa daí sem dúvida nenhuma. Putz, era... Pessoal tá... Fagner tem razão, era pra ter tido um sorteio da academia hoje, mas o Crickle não conseguiu configurar os negócios lá. Reclama com o Crickle, Fagner, da próxima vez aí. Alguma coisa, uma parte técnica que ficou faltando o Crickle fazer aí, entendeu? Então, mas vamos ainda adiar esse sorteio. Prometo que vai ter em breve, quando o Crickle encaixar essa configuração aí que ele ficou devendo, entendeu? Culpa tudo do Crickle. Culpa do Crickle, realmente. A menina perdeu um peão por causa do Crickle. É, o Crickle. Aí, ó. Daqui a pouco as pretas vão jogar um C6 e comer esse peão de C4 também. É, e de quem é a culpa? O peão que o Crickle entrega. É, realmente, Crickle, né? Um pouco lamentável a sua atuação hoje. Já aqui. Toma, toma e cavalo B4, né? Me parece pra forçar C5 e voltar pro cavalo pra D5, né? E aí pode vir um Dama B7. Dama B7, você pode se arrepender de ter nascido já mesmo. Ó, ter me arrependido, é. Isso. Exatamente. Mas cavalo AB6 também é uma tristeza ter esse cavalo ali solto, sozinho. As peças brancas estão desconectadas. Não. Dama C2 era o candidato também, mas todas as candidatas são ruins aqui, ó. Torre A3, com a ideia de Dama A7. Dama B6, Dama C3. Como diria... A vida preta está tranquila em H6. Não. É, não tá fácil a vida aqui pras brancas. Corre D1, boa jogada. Se é que algo pode ser chamado de bom nessa posição, né, Jamilus? Não. Se Dama A7 e cavalo C8... Se cavalo não tá meio... Tipo, sem casa assim, Jamilus? Ah, no caso de Dama B7, por exemplo... Não sei onde ele vai. É, e depois um Torre Arnaldo 6. Depois de Torre B1. Ah, nossa. Eu acho que o plano do branco vai ser um T5 tentando escapar pro cavalo, né? É. Única. C5 e se peão toma cavalo C4. E se D5, bom, o cavalo tá defendido ali. D5 é uma bela opção pras pretas também, recusando o peão e mantendo a vantagem posicional. E martelar no peão de C agora, né? É. O peão de E continua sendo um problema e apareceu um problema essa. D4. Com a ideia de responder a E por D4 com Dama por F4. É bem... Nossa senhora. Esse aí ia doer, hein? Caramba, D4 era destruidor naquela posição. Que isso, Jamilus? Ah, tá dando um peão aí pra tentar alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. Dama Tomé 3? Qual vai ser essa coisa aí? Ah, não sei o que que eu... Ah, era uma posição difícil com pouco tempo, enfim. Dama C1 também é bom. Dama por E3... É razoável. É. Qualquer coisa aí. Mas Dama C1 também não é nada mal, viu? Com a ideia de Torre por E3, Dama H1, Dama F1... Nossa senhora. Essa desandou. Torre por E3 também não é nada mal, né? Não. Ah, escolhe. Eu acho que até trocar as damas foi bom pro... Pras brancas aí, o... E agora, ó... Cheque B8... É, vamos perturbar aí, cravar um pouco... Eu vou fazer uns lances... É... Com alguma esperança... Cavalo G5, Torre C B8, cheque... Hum... Vai... Se D3, Torre B8, cheque, seguindo de Cavalo E6... Ah... Ah, e tentar um... Cheque... Ah, como é que é? Ah... Cavalo E6, Rei F7. Cavalo E6, Rei F7, exclamo. F7, estuando. É bom jogar F7 mesmo. É. Vai jogar, né? Se não... D2... E, gemelos, agora... Aquelas coisas bonitas que você falou que o branco ainda tinha... O que que o branco tem nesse caso aqui? É, olha... Tem a opção de começar uma próxima partida... Sempre é uma opção boa. É. Sempre é. Ah, acabou nosso tempo, hein? Então... É... Eu não vou mexer mais nesse som aqui, tá, pessoal? Lamento aí... Ah... Não, tem mais uma ainda. Não. Começaram e vão abortar, provavelmente. É. Abortaram. Já abortaram, né? Certo. Eu vou continuar com a mesma configuração de som, tudo a mesma coisa aqui, tá? Não vou mexer em nada. A única coisa que eu vou fazer é colocar na pausa agora, no modo espera. E vamos retomar em uns 5 minutos aí, gemelos, tá? É, beleza. Valeu. Tchau, tchau. Não mudem de canal. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.